Música Olha quem nós encontramos também prestigiando a festa Ele disse que vinha só almoçar, mas eu só estou vendo ele andando até agora Betinho, tudo bem Betinho? Tudo bem Lenilson, é um prazer imenso estar com você aqui no seu portal Goerê E prestigiando essa festa, uma festa maravilhosa, uma festa da comunidade Uma festa onde todo mundo se interage E é uma festa que já é tradição e é a oitava festa do milho Então eu quero dar um agradecimento aos colaboradores dessa festa Que mantenham, porque é uma coisa que a cidade hoje vive ela Lenilson E você como um bom órgão de imprensa está cobrindo esse evento Um evento maravilhoso, um evento que vem de atender os anseios da nossa comunidade Tudo é a base do milho, você também tem o seu braço ligado na agricultura Através de toda a sua família, da sua esposa, seu sogro, enfim, tudo ligado à agricultura O milho gera uma festa dessa proporção? É, hoje o agronegócio é muito importante E igual você bem disse, nossa família é uma família tradicional aqui de Goerê Meu sogro se instalou aqui em 49 e está até hoje, né? Nós estamos aqui no município de Goerê e também no município de Quarto Centenário E nada mais do que uma família de agricultores que está prestigiando essa maravilhosa festa Você esteve todas as noites aqui, amigo? Percebi que você esteve todas as noites Eu sou um adiburador da festa e também quando posso estou aqui E hoje vi os três dias, os três dias estavam maravilhosos Uma festa de alto nível e uma festa de pessoas do bem E eu gosto de pessoas do bem, por isso que estou aqui Tá certo, boa diversão aí pra você Vai andar no meio do povo que isso é muito bom Sempre a gente cumprimentar os amigos E aqui em Goiânia nós estamos entre famílias Então uma família goiâniense participa do evento É isso aí, famílias, a família é um braço forte de qualquer movimento que a gente faça Então a família sempre em primeiro lugar Muito obrigado pela oportunidade Que Deus abençoe a você e a toda a oitava festa do milho Contrate o plano Ion TV Plano Ion Super HD 79,90 por mês e tem a melhor programação Ion TV, a nova geração de TV por assinatura O mundo em Você é um Você é um